Oi meus amores, tia Dai aqui e eu trouxe uma abelhinha super fofinha pra pintar com vocês e ela tá toda feliz pessoal, porque ela tá participando aqui do canal com a gente vamos lá pintar essa abelhinha super fofinha com a tia Dai Pessoal, terminando de assistir aqui o desenho da nossa abelhinha super fofinha corre lá no canal pra vocês assistirem os outros desenhos, tá bom? e não esquece, deixa o seu gostei, que é o joinha pra cima e se você não é inscrito no canal ainda, é só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se eu espero que vocês tenham gostado beijo, 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 amo muito vocês e até o próximo vídeo tchau